E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro e continuamos galera, continuamos aqui com Lego Star Wars a saga completa e não, eu não comprei o multiplicador vezes 8 porque eu vou comprar diretamente o vezes 10, então vamos guardar o dinheirinho agora rapaziada, pra gente conseguir comprar aí direto o multiplicador vezes 10, depois a gente compra o vezes 8. Bom, batalha de Endor, faltam 8 minikits e falta também o bloco vermelho que a gente não pegou, a última fase que a gente fez foi essa, então sem mais delongas, vamos aqui no Free to Play, já estamos aqui com o mano Darth Vader, vamos ver qual é que é rapaziada, vou pular aqui a introdução do game, essa fasezinha aqui é legal, tá. Aqui também é uma fase que vai dar grana pra caramba galera, se eu não me engano, porque tem um monte de itens nessa fase aqui. Uh, coisa linda, a gente já pode pegar, subir aqui o negócio, consegue me transportar pra outro lugar brother? Como assim irmão? Ah tá, valeu. Tá, eu vim pra cá, e aí? Faz o que? Ah, eu não tô com o cara que voa, putz. Vou ter que ir com o mano, que não é o R2, é o outro carinha. Puxa aqui brother. Mais moedinhas. Mais um monte de coisas que a gente acabou de estourar e não sabe porque que a gente estourou. Tá. E aí, o que que tem aqui? O que tem de especial nessa parte aqui? Não captei. Ele fez subir o camaradinho ali, não entendi. Não entendi galera, não entendi. Mas vamos nessa. Tem esse brother. É, na verdade eu queria que ele usasse os poderes, mas ele acabou fazendo a churrasqueira, beleza. Vamos lá. Esquentar ali o fogo. Achei que ele ia botar a pizza pra fazer. Pipoca? Vamos fazer pipoca. Podia ter dado o minikit, hein? Não deu nada, serião. Ah, a gente ainda pode quebrar as coisas. Tá, esse aqui não dá pra quebrar. Que triste. Quebra tudo galera, quebra tudo. Não brother, é ali. É o poderzinho ali em cima, maldito. Eu odeio quando ele faz isso, caras. Por que que ele não foca ali, né galera? Isso me deixa muito triste. Ele não focar ali onde eu quero. Nossa. Ó, aqui ele focou, de boa. Mas quando começa a ficar muito carinha perto, fica muito impossível clicar na parada. Já não tem nada, né? Tá, aqui tem um minikit escondido, se eu não me engano. Aqui tem aquela casinha. Aquela casinha não, aquela cadeirinha. Agora foi. Não tinha mais ninguém. Tem que fazer aquela jogadinha de deixar todo mundo pra longe. Aqui também pegamos outros, beleza. Vamos lá. Ah, eu tô com a galera. Tô disfarçado aqui com a rapaziada. Passar pro outro lado. Montar tudo. Vamos lá. Pula ali, maldito. Ah, não deu. Pula ali, maldito. Ah, quase. Pula ali, maldito. Caras, não dá. Que triste. Tá. Tô desmontando tudo, galera. Só pra gente ver o que a gente vai pegar aqui. Foca ali. Vamos aqui. Ah, tá. Aqui já vai abrir pro outro lado, já. Nós não queremos outro lado ainda. Um milhão já, rapaziada. Um milhão. Um milhãozinho. Serião que vai ficar alto assim? Não vai. Vamos com esse aqui, então. Não vai também. Cara, você vai ter que ser, mano, R2. Que não... Não... Pegamos o minikit, galera. Pegamos o minikit. Beleza. Eu não vou deixar aquelas moedinhas pra lá, não. Moedinhas. Venham até a minha pessoa. Ver se tem alguma coisa aqui, né? Vai que tem algo escondido. Tá. Tá. Falta só sete. Então, vamos seguindo pra cá. Essa é uma daquelas fases, rapaziada, que se eu precisar jogar de novo pra pegar o minikit, eu até curto, tá? Sabe? Mas tem umas fases, cara, que são muito chatas fazer de novo. Tipo a última que eu fiz ali, que é das motocicletas lá. Nossa, aquela fase eu acho tão maçante fazer de novo. Alguém se ferrou o Master ali. E como é que eu vou chegar ali em cima, cara? Será que ele faz mais alguma coisa aqui? Ah, tá. Agora entendi. Beleza. Faz sentido, faz sentido. Ele ia pular. Não vai pular, não. Sou só eu aqui, rapaz. Cobacei. Beleza. Já foi mais um. Nossa, pulei certinho pra caramba. Vamos cair aqui, vamos cair aqui, vamos cair aqui. Aqui tem chão, beleza. Vamos seguindo. Tranquilidade, galera. E vamos acendendo aqui as tochas, né? Vai aqui. A gente consegue alguma coisa. Estamos acendendo tudo. Apesar dele não estar contando nada. Aqui vai começar a chegar a galera. O bom desses carinhas aqui é que a gente vai conseguir farmar um monte de coisa. Farmar dinheiros. Então por isso que eu nem me incomodo com a presença deles. Ativar aqui. Dá pra arrebentar? Ah, dá pra arrebentar, ó. Dá pra atirar? Fica um monte mais rápido. Vem pra cá. Vem. Vem pra cá, maldito. Para pra cá. É só. Beleza. Subimos aqui. Quase que eu não subi. Você vira isso? Não lembro da que ele vai trazer. Aqui. Perfeito. Olha só. Que alinhamento. Perfeito, rapaziada. Conseguimos de boaça. Só duas paradinhas pra ativarmos. E vamos nessa. Já fizemos tudo que nós precisamos fazer. Chega aí. Quem é o meu ajudante? Tchau, galera. Tchau, galera. Adoro quando tem matinho assim. Matinhos é sinal de dinheiros. O que tem pra cá? Não tem nada. Pra cá também não tem nada. Beleza. Eu achei que ia explodir todo mundo, mas não. Um é o meu amigo. E aí, irmão. Tranquilidade. Vamos falecer. Se eu não me engano, aqui pra direita é o nosso caminho, né? Dois milhões, galera. A gente precisa de sete milhões pra fazer a boa. Então, se eu sair dessa fase aqui com sete milhões, eu tô muito feliz. Deixa eu falar pra vocês. Eu tô muito feliz se a gente sair dessa fase aqui com sete milhões. Ah, tá. Aqui não tem nada, tá, galera? Tem paradinhas ali em cima. Os caras ficam com a cenourinha. Tá, eu tô subindo aqui pra quê mesmo? Só pra matar os caras, né? Porque eu posso chegar ali sem ativar aqui. Vai lá, brother. Ativa lá pra nós. Eles estão com a cordinha que é uma florzinha. Vocês chegaram a perceber isso? Já acendi a luz. Podemos continuar. Valeu, galera. Obrigado pelas moedinhas. Vocês me deixam muito felizes. Tem mais da... Folhinha do Darth Vader. Opa, tem umas folhinhas do Darth Vader aqui. Começou a travar tudo. Não sei se tem alguma coisa pra cá escondida. O lugar é longo, hein? Não deu nada. Triste. O importante é que a gente pegou moedinhas. Tem coisa aqui em cima. Ah, tem um mini-kitzão lá no cantinho. Game não trava. Game. Agora que tá ficando bom o game. Como é que tu vai travar assim, brother? Não começa. Não começa. Não começa com essa, jogo. Meu computador, ele tá muito ruimzinho ultimamente, galera. Ele tá travando direto. Eu já formatei já, mas... Aqui na minha cidade cai energia muito, assim. E é sempre uma bobeira, assim. Cai energia no meio da tarde, do nada. Cai energia aqui na cidade. Não sei por que. O que que acontece isso? Pra cá não tem mais nada. Vamos... Será que se... Ah, não vou conseguir subir o rio, né? Tem esse detalhezinho básico. Tem que arranjar outra forma aqui. E aí, galera. Como é que vocês estão? Bonzinhos? Bomzinho. Como é que eu vou chegar lá, cara? Vou tentar ir com o R2, galera. Ah, não dá, não dá, não dá, não dá. Putz, ele desce muito. Tá, que ele conseguiu subir. Deixa eu ver se com o R2 eu consigo. Senão tem que ser só com aquele camaradinha lá. Ela pegou bem na ponta, bem na beirada. Tem alguém que anda por aqui? Não cai? Ah, ele cai. Eu acho que só o Boba Fett vai conseguir ali. E o jogo tinha que não... Tinha que não botar logo ele, né? Olha, ele desce tudo. Ah, que droga. E o ruim é que ele não deixa o jogo. Ele não deixa ele... Não deixa eu pular essa parte, ó. Caras. Aqui eu acho que vai ser complexo. E é uma iniquitizão que a gente vai precisar, né, galera? Depois eu vou ter que voltar aqui com o Boba Fett só pra fazer essa parte. Mas não tem problema. Pelo menos a gente já sabe onde é que tem um iniquit. O jogo botou logo esse carinha que não faz nada. Ele só ataca a bomba, que não tem graça nenhuma. E ele ainda se tacasse certo ainda, esse maldito, pra ajudar. Deixa eu subir aqui. Adicionar essa parada. Subir mais um pouquinho. Aqui não tem mais nada. Achei que ia ter alguma coisa, na verdade. Tá. Três milhões, rapaziada. Nossa, a curva desse carro aqui é uma beleza. Falta um, falta um. Fiquei trancado. Não. Deixa eu passar. É, não vai dar certo. Pronto. Agora vai dar certo. É só pra detonar mesmo. Três milhões. Três milhões e poucos. Dá pra arrebentar esse aqui, de repente? Não. Ah, daí... Fica incomodando nós. Tá, ali em cima eu já fui, né? Cara, eu tô muito triste de não conseguir pegar aquele miniquit. Tem coisa aqui em cima, galera. Calma aí, tem mais coisa aqui em cima. Já é uma graninha pra nós, né? Tá, aqui não tem mais nada. Beleza. Agora aqui. Ativa ali, brother. Depois é por baixo, dá pra ir por aqui. Aqui o caminho eles vão deixar bloqueado, ó. Chega aí, irmãozinho. Ai, ai. Lógico que o cara vinha exatamente onde é que eu tô pra, né? Atrapalhar a minha jogatina. Fica aí, cara. Computador. Deu tempo, brother. Três milhões e meio. Bacana. Isso a gente curte. Ah, miniquitizão ali. Beleza. Se a gente curte também. A gente curte também. Tem que chegar lá. Deixa eu ver se o R2 chega lá. Vai. Uh. Grande. Síssimo. R2. Não é que chegou mesmo, compadre? Já começou a aparecer uma... Uma setinha vermelha por aqui já. Beleza. Habilitamos aqui. Aqui é onde a gente viria também. E habilita tudo. Habilita tudo. Rebenta tudo. Acender. E acender. Tá. Vamos seguindo então, galera. E mais essa parte. Setinha vermelha sumiu. Talvez ela tenha ficado pra trás já. Depois eu vou ter que jogar de novo, tá galera? Então não se preocupem. Que se a gente esquecer alguma coisa. Eu vou voltar aqui. E mostro pra vocês onde é que pega o que eu esqueci. Lá tem um bichão esperando nós já. De boa. 4 milhões, rapaziada. Falta 3 milhões pra gente conseguir o valor que a gente precisa. 3 milhões. 3 milhões. Aqui não tem nada. Serião. Como é que eu ativo aqui mesmo? Assim. Beleza. Valeu, galera. Vamos seguindo. Vamos seguindo. Carinha pegou. Carinha pegou o robô. Cara, tu atira em mim e o tiro volta em ti, brother. Não é uma atitude muito inteligente. Deixar aqui no cantinho. Logicamente que não vai ficar aqui no cantinho, né? Que os NPC já vão pegar aquilo ali já e vão detonar. Ah, tá. Já detonou tudo. Que bom. Cara, estou meio preocupado, galera. Ah, tá. A setinha vermelha apareceu. Beleza. O cara atirando em mim. Oh, cara. Como assim, brother? Serião que tu vai atirar em mim mesmo? Não existe mais essa, brother. Queria atirar em mim. Na minha pessoa. Como assim? E aquele esqueminha que a gente já conhece. Aí a gente passa pro outro lado. Só o... Eu achei que não ia dar pra subir. Quantos? Cara, falta seis ainda. Acho que tem que estar tudo aqui agora. Os caras parados ali olhando. O cara ousou atirar em mim. Olha só. Ele ousou atirar em mim. Ousou. Ele teve essa audácia. Aquele carinha saiu bem na hora, hein? Sacanagenzinha. Tá? O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Não, cara. Mira... Eu odeio quando isso acontece. Ele tem pouco tempo. Antes deixa eu detonar tudo aqui. Cinco milhões. Tô mais preocupado com dinheiro agora do que com minikit. Pra vocês terem uma ideia. Ah, tem um minikitzão aqui, ó. Tá. Tá faltando coisa aqui, então. Mais coisa pra nós montar aqui. Tá faltando coisa aqui ainda. Então deve ser isso aqui. Errou feio, errou feio, errou rude. Tem um carinha ali dentro. Tem um carinha ali dentro, brother. Não. Solta os camaradinhos ali. É um fazedor de carinhas? Eles estão indo tudo pra lugar diferente, ó. Saiu um bicho esquisito. Tá, mas... Caras. Acho que eu tenho que vir de lá pra cá, será? Será que tem um limite? Saiu um carinha agora diferenciado. Vem que quando saem eles, ó, eles vão, volto. Dá um baita de um tempo. Tá, chega, né? Não entendi aquilo ali. Tá, aqui vai precisar de alguma coisa, galera. Gente, desce o bicho ali, beleza. Ah, tô fazendo carinha pra detonar aqui, ó. Eles estão na luta, os carinhas. Mais moedinha. Opa. Ficou moedinha aqui. Vai pra lá, caras. Para de bater em nós. E tem aqui, rapaziada. Tá. Eu meio que limpei tudo aqui, então. Não tô entendendo ali, galera. Setinha vermelha tá pra cá, tá pra lá. Ela tá doida, essa setinha vermelha. Essas setinhas, elas atrapalham mais do que ajudam. Eu tenho que chegar ali em cima, ó. Como é que eu chego ali em cima? Isso que eu queria saber. Eu tenho que detonar alguma coisa aqui? Tá, sai daí. Sai daí, seu feio. Ah, lógico. Eu tenho que detonar uma parada lá longe. Caramba. Brother, devolve o robô aqui, brother. Ah, que cara chato. Sai daí. Devolve o robô aqui, seu feio. Sério? Não vai ali? Sério que ele não vai ali? Pra cá a gente já foi. Ah, tá. Apareceu isso aqui. Ah, tá. Tem isso. Tem isso aqui. Isso aqui. É a parte do chão que a gente precisa, né? Mas se eu fizer aqui, galera, eu passo de fase. Porque isso daqui é o que faz a gente passar de fase, na verdade. Deixa eu ver. A gente vai montar aqui, ó. A gente vai poder abrir essa parte. Só que a gente tem um monte de itens aqui ainda. Apesar de não... É, pode ser. Faz sentido, faz sentido. Acho que se a gente usar o robôzão aqui. O robôzão dos brothers. Consegue ficar aqui. E a gente fica na mesma altura desse. Beleza. Manda esses dois caras... Pra com o xixi, né? Calma, calma, calma. Aí. Agora tem que ser o R2, eu acho, né? Que essa distância aqui não vai dar muito certo. Opa, opa, opa. Chegamos, chegamos. Progresso, galera. Progresso. Aê, rapaziada. Faltam três. Faltam três, galera. Esse aqui eu não sei. Esse aqui vai parar em algum momento. Não ficou nítido pra mim. O que é isso? O que é isso? Só fica fazendo carinhas e não para de fazer carinhas. Morre, maldito. Vocês não conseguem liberar esse cara aqui, brother. Serião? Pronto. Percebamos, galera. Detonamos todo mundo. Eu acho que aqui a gente já passa de fase, galera. Vamos passar essa fase aqui, que a gente já tomou muito tempo aqui. Pra ver qual é que é. Não sei se tem mais coisa aqui dentro pra gente ver. A gente já deixou o minikit pra trás. A gente tem certeza disso, né? Então, vamos ver o que a gente consegue pegar aqui dentro ainda que falta. Se só faltar um minikit, a gente tá ligado onde é que ele tá. O minikit que a gente precisa. Aqui caiu tudo. Ó, estamos chegando quase em... Não sei quantos milhões. Pegar tudo aqui. Pegar tudo aqui. E... Vou pegar aqui as moedinhas. Porque tamo quase, tamo quase. Se eu tiver que jogar de novo, eu consigo a grana. Não tem problema. Só que aquela grana ali naquele riozinho ali, era muita sacanagem. O jogo não me deu logo Boba Fett, né, cara? Isso que foi mais sacanagem ainda. Com Boba Fett, eu acho que eu consegui pegar. Tá, eu acho que aqui a gente já limpou tudo, né, rapaziada? Pra cá não tem nada. Não, beleza. Se aqui dá pra quebrar alguma coisa? Não, se desse ele já iria estourar tudo. Vamos, porta. Agiliza a nossa vida. Aí, daí, todo mundo aí. Os feios. Tá. Tem coisinhas pra lá. Tem coisinhas pra cá. Tem esse lado aqui todo ainda. É, tem bastante coisa pra fazer aqui ainda. Moedinha, sempre muito bem-vinda. Obrigado. Temos esse lado aqui também. Isso aqui a gente desativa um, né? É, só pra mostrar o que a gente tem que fazer. Que é liberar essa porta aqui. Beleza. Deixa eu ver. Tem um verde ali dentro. Então, deve ser desse lado aqui. E aí? Nossa! Isso aqui é lindo. Quantidade de moedinha que isso aqui vai me dar. Vai ser lindo. Navisona. Mais moedinha. Beleza. Tá, rapaziada. Aqui. Aqui tem que ser esse cara. E aí? E aí, jogo? Ah, lá tá o bloco vermelho. Agora que eu vi. Ah, eu tenho que jogar isso aqui pra cá. Vamos pegar o bloco vermelho, galera. Eu já tava até esquecendo o bloco vermelho. Tava tão focado no minikit. Tá. Eu tenho que dar um jeito de chegar do outro lado. Isso aqui faz o quê? Isso aqui é uma rampa. Isso aqui é uma rampa. Ah, é rampa aqui. É essa rampa aqui que liberou. Ah, entendi, entendi, entendi. Vai liberar outra. Se bem que a gente não precisa de rampa, né? A gente já tem os bonequinhos que pulam já. Já estamos muito bem de rampa. Obrigado. Vamos fazer tudo aqui pra ficar bonitinho. Pronto. Agora sim. Agora eu consigo pular na tranquilidade. Detonar tudo. Encaixa esse aqui. E vai liberar aqui. Aí puxamos. Ah, ele desbloqueou ali, ó. Será que eu consigo chegar com o R2 ali? Opa, chegamos. Curti. Uh, rapaziada. Lógico que eu vou detonar isso aqui tudo, né? Vocês tinham alguma dúvida que eu não ia fazer isso aqui? Vocês tinham ainda alguma dúvida? Agora sim, galera. Vamos lá pro outro lado. Tá, aqui não fez nada. Tem que encaixar isso aqui lá. Só levar. Só levar. Só na maciotinha. Não chegou ainda? Uh. Uh. Galera, o que a gente liberou agora? Não tem ideia, rapaziada. Tem a menor ideia do que a gente... Tem a liberada aqui. Sai da frente aí, brother. Tá, esse lado aqui já foi. Dá pra liberar esses dois, né? Ah, esse aqui não quer arrebentar? Não arrebenta. Beleza. Então vamos pro outro lado. Agora o outro lado, galera. Agora o outro lado. Opa. E aí, galeto. Tranquilidade. Tá, aqui tem mais uma galerinha pra gente... Fazer a boa. Cara, tira. Cara, tá apanhando do... Do rossinho. Não tá nem dando bola. Tá. Ah, surgiu um minikit pra nós montar, galera. Surgiu um minikitzão pra nós montar. Conseguimos o nosso 7 milhões. Muito obrigado a todos. Esse aqui é o qual? Minikit. É o 8. Faltam dois. Um a gente sabe onde é que tá. Tem uma passagem aqui embaixo. Qual o motivo dessa passagem aqui embaixo? Vim pra cá. Não. Tá. Aí tem isso aqui. Sai da frente, brother. Aqui faz a ponte. Eu acho que eu... Ah, esse aqui fez a ponte. Então, aqui é o C3PO, né? É. O C3PO é o cara que não pula. Tá. Tiramos a terceira... A terceira... Tranca, digamos assim. Agora... Temos que dar um jeito de destravar aqui. Não é verdade? Ah, é verdade. Desce aí, brother. Quase que não deu tempo. O que que aconteceu? Que barulho foi esse? Não sei o que aconteceu, galera. Deu um barulho muito esquisito. Opa! Olha o que temos ali do outro lado. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí. A gente já sabe onde é que tá o minikit restante. Tem alguma coisa? Tem nada. Galera, nove minikits. Ah, esqueci. Eu não sou. C3PO. Olhei errado. Agora sim. A gente libera tudo. Bom, já jogamos essa parte toda aqui. Eu vou continuar jogando, galera. A gente já vai fechar aqui a fase. A gente pega mais umas moedinhas. E vai comprar o nosso multiplicador vezes 10. Porque eu estou muito afim de comprar aquele multiplicador vezes 10. Isso aí. Tá dando umas bugadas violentíssimas. Fazer aqui a bomba. Fazer a bomba aqui também. Legal que ninguém atira em mim, né? Bomba, bomba. Super Emoque Catapult. Hum, interessante. Caras. Caras, caras, caras. Rapaziada. Conseguimos os nossos 20 milhões, rapaziada. Conseguimos os nossos 20 milhões. Conseguimos os nossos 20 milhões. Então, vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou lá para o Mos Eisley. Para a gente comprar o nosso multiplicador. E eu já volto. Já estou chegando aqui, galera. Não deu nem tempo para nós aqui. Uh, rapaziada. Rapaziada. Vezes 480. Vai ser isso mesmo? Vai ser isso mesmo, produção. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa coisa linda. Deixa eu ver essa coisa linda, galera. Deixa eu ver essa coisa linda, rapaziada. Calma aí. Calma aí. É que eu quero entrar naquela fasezinha de novo. Faço questão absoluta de jogar ela novamente. Boba Fett. Não é essa daqui. Qual que é essa? Ah, essa aqui. A batalha de Endor. Então, galera. Eu vou jogar a fase aqui novamente. Para pegar aquele minikit ali. Que estamos ansiosos. Muito ansiosos para pegar. Eu tenho que escolher o Boba Fett aqui, né. Que vai ser a nossa opção. Então, quando eu chegar lá. Eu volto. Será que é com trator? Não faz sentido ser com trator, brother. Será que é com trator, rapaziada? Vamos detonar aqui. Vamos ver quantas moedinhas vai dar isso aqui. Seis milhões, cara. É muito ignorante, rapaziada. É muito ignorante a parada. Deixa eu ver. Se for com trator, eu vou ficar muito chateado, galera. Vamos ver se o tratorzinho vai subir. Caras, era com trator. Por isso que o trator estava aqui, rapaziada. Como assim? Era com trator, caras. Vocês viram que eu peguei o trator e não veio na minha mente, galera. Não veio nenhum momento na minha mente que era para ser com trator. Então, é assim, rapaziada. Se pega com tratorzinha aquela parte ali. Olha só. A gente conseguiu pegar. Mas aquela partezinha ali, rapaziada. E sim, esse vídeo vai ficando por aqui. Por quê, galera? Porque nós já estamos com 7 milhões. E você sabe o quanto a gente precisa para comprar o multiplicador vezes 8? A gente precisa somente, somente de 10 milhões. Tá, eu sei que vocês querem ir lá ver eu comprar o multiplicador vezes 8. Eu sei que vocês querem ir lá ver eu comprar o multiplicador. Eu vou comprar o multiplicador lá para vocês, tá? Eu não vou fechar esse vídeo aqui sem comprar o multiplicador. Então, a gente comprou o multiplicador vezes 10. E agora o multiplicador vezes 8. Vai ficar quanto isso aqui? Bota aí nos comentários quanto você acha que vai ficar. Vamos ver quanto vai ficar isso aqui, rapaziada. Deixa eu chegar aqui. Multiplicadores. Agora eu já posso comprar tudo que eu quero, né? Porque eu já comprei... Já comprei tudo que tinha. Vamos comprar esse aqui. Multiplicador vezes 8. Coisa linda. Deixa eu ver o que tem mais aqui para comprar, galera. Esse vídeo já ficou gigantesco, já. Tá, eu compro aqui o regenerador também. Esse. Vamos olhar um por um. Ver tudo que a gente comprou, galera. Vamos fazer um vídeo diferenciado. Vai ser um vídeo gigante, esse vídeo aqui. Caráter. Acho que eu já comprei tudo, né? Tinha para comprar aqui. Silhuetes. É. Chewbacca. É, já compramos tudo que tinha para comprar aqui. E gold bricks. Quanto é que custa um gold bricks? Esse, 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 esse. Nem estou vendo o preço, galera. Quem se preocupa com preço? Comprei tudo. E não gastou quase nada. Comprei tudo. E a gente pode comprar os personagens ainda, rapaziada. Mas eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esquece. Deixa o like, compartilha e se inscreva no canal. E volta aí no próximo vídeo que você vai ver quanto ficou esse multiplicador. Beleza, rapaziada? Fico por aqui. Valeu. Até mais. E fui.